Oi gente, bom dia! Hoje mais um episódio da série Mente Leve, Corpo Leve e o objetivo de hoje é a gente entender como mudar a autossabotagem dentro do emagrecimento. Como que eu faço pra parar de me boicotar, de me sabotar, de dizer que eu vou e não vou, de dizer que eu vou e não vou comer tal coisa e quando eu vejo eu tô comendo. Como que a autossabotagem funciona no processo de emagrecimento e como que você faz pra se livrar dela é o objetivo do nosso episódio de hoje. Esse é o quarto episódio da nossa série Mente Leve, Corpo Leve e é muito importante que você tenha assistido o episódio 1, 2 e 3 pra você acompanhar todo o raciocínio que a gente tá fazendo aqui sobre como que a sua mente funciona no processo de emagrecimento, sobre quais os bloqueios inconscientes você não percebe que te atrapalham no processo de emagrecimento, quais são as crenças que estão enraizadas e que fazem você sempre voltar ao peso que você tava antes, como que a sua autoimagem funciona. Então tudo isso a gente vem falando aqui ao longo dessa semana e é muito importante que você pegue todo esse conteúdo, os links estão aqui embaixo, pra você seguir agora pro nosso quarto episódio que é como mudar a autossabotagem no emagrecimento e acompanhar o assunto. Eu sou Roberta Spadini, sou terapeuta, trabalho há 12 anos com desenvolvimento pessoal, com treinamentos de autoconhecimento e o meu foco é mudar as crenças limitantes que atrapalham você de ter o resultado que você quer. Aqui estamos focando no seu corpo, no corpo dos seus sonhos, naquele que você deseja viver com o seu corpo. E é isso que eu quero te mostrar no nosso episódio de hoje. Então como que funciona a autossabotagem? Você quer saber como funciona a autossabotagem? Antes disso, lembra de curtir esse vídeo, é muito importante quando você deixa o seu like aqui no vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é bom e ele mostra pra mais pessoas. Então se você puder deixar seu like, comentar, compartilhar com outras pessoas que você sente que pode ajudar esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui com muito amor, com muita dedicação, faça isso, que nos ajuda muito a entregar esse conteúdo pra mais pessoas. Então eu vou lá agora te contar como que funciona a autossabotagem. A autossabotagem, gente, ela é um ciclo. Como que ela é um ciclo? Ela se repete, ela tem um processo que é uma repetição. E por isso que muitas vezes a gente não consegue sair do ciclo da autossabotagem, porque a gente não aprendeu a lidar com ela. E eu vou te mostrar hoje porque que você não aprendeu a lidar com ela e porque que você faz tudo errado na hora de parar de se sabotar e quando você vê, você se sabota de novo. A autossabotagem, ela é retroalimentada por duas coisas. Então como que funciona na prática? Vamos pegar um exemplo pra ficar mais fácil. Você diz que você vai na academia, tá? Ah, amanhã eu vou na academia. Amanhã eu começo o exercício físico. Aí, ok, você prepara tudo, vou. Amanhã, ah, não vai. Acontece alguma coisa, você tem que ir mais cedo pro trabalho, você acorda doente, indisposta, você simplesmente não tá com vontade. E coisas são autossabotagens. Sabe que sabotagens, elas são coisas, às vezes, invisíveis. Eu não percebo que elas são autossabotagens, sabe? Olha, eu disse que eu ia pra academia. Eu tava sem trabalho. Às vezes acontece isso. Nossa, pouco trabalho, né? Nossa, eu disse que eu vou pra academia. Lota de trabalho. Meu chefe pede pra eu ficar até mais tarde. Não sei o que acontece. Sabe, acontece um monte de coisa que parece que são... É... Bloqueios mesmo, sabe? Meu Deus, eu disse que eu ia pra academia. A mesma coisa quando você diz, vou parar de comer, né? Ou vou fazer uma dieta. Surge uma fome do dragão lá de dentro de você. E você tem mais vontade de comer do que antes que você venha fazer a dieta. Tudo isso são processos de autossabotagem causado por esse mecanismo inconsciente, Que é muito poderoso. Ele cria coisas que você nem imagina que ele cria. Então, ele cria por quê? A gente já entendeu. Então, a autossabotagem é esse momento. Onde você diz que você vai fazer alguma coisa. Mas na hora de fazer, você não consegue cumprir o combinado com você mesma. Ou você diz assim, essa semana eu não vou comer doce. Não vou comer doce. Aí, do nada, surge uma festa de aniversário no meio da sua semana. Sabe? Numa pessoa muito especial. E você... Uxa, eu vou ter que ir na festa de aniversário. E agora, como é que eu vou ficar assim? Comer doce. Com aquele monte de doce. E aí, você vai na festa de aniversário e come doce. Isso é uma autossabotagem. Então, autossabotagem pra gente alinhar. Autossabotagem é tudo aquilo que eu me comprometi comigo mesma. Que eu ia fazer. Mas, eu não fiz. E ao não fazer isso, eu tô me sabotando o resultado que eu disse que eu queria alcançar. Então, eu tô em um bom resultado que eu quero emagrecer. Quero ter um corpo diferente. Aí, eu digo, não. Então, pra emagrecer e ter um corpo diferente, eu vou fazer atividade física. Eu vou comer direito e vou dormir bem. São as três coisas que a gente precisa pra emagrecer. Porque, de verdade, do lado de fora, externamente, são três coisas que você precisa pra emagrecer. Comer direito, dormir bem e movimentar seu corpo. Da que forma? Da forma que você quiser. É isso que você precisa fazer. Do lado de fora. Agora, a questão é que não existe só o lado de fora. Existem essas autossabotagens. Esses movimentos onde você diz, eu vou fazer. Eu vou, amanhã eu vou, Roberto. Amanhã eu vou. Pode achar que amanhã eu vou. Mas, esses amanhã eu vou, já vem há muito tempo. Não, essa semana eu não vou comer nada de errado. Semana eu vou comer tudo certo. Vou comer meu ovo, meu fã, sabe? E aí, quando chega na hora, você viu que você extrapolou tudo de novo e fez tudo como você sempre fez. Entende? Então, isso é autossabotagem. De onde vem essa autossabotagem? Sabe? Esse é o primeiro ponto pra gente entender. A autossabotagem, ela vem de um mecanismo inconsciente. Que a gente já entendeu aqui nos episódios anteriores. Em algum nível inconsciente, eu tenho uma mensagem armazenada que esse corpo que eu desejo, que esse peso que eu desejo, não é tão bom pra mim assim. Entende? Eu tenho alguma mensagem dizendo que isso não é positivo, que isso não é legal pra mim. Por N questões que a gente já viu aqui pra você investigar. Por que que esse raio desse subconsciente acha que não é bom pra você emagrecer. Entende? Eu falei aqui ontem, nas aulas anteriores, pra você aprender a ir investigando dentro de você o que que tem aí que impede. Então, ao impedir esse mecanismo inconsciente, né? Esse bloqueio inconsciente impedir você de realizar tal atitude, ele vai criando essas autossabotagens. Essas autossabotagens. Então, você tá sempre empurrando. E aí você cria uma justificativa na sua cabeça. Ah, é que não dava mesmo, sabe? Você não sabe? Apareceu uma festa de aniversário. Ah, e você sabe o que que é? É que não dava mesmo agora pra eu ir fazer atividade física, mas a academia que tava lá perto de casa se mudou pra outro bairro. Ah, sabe o que que é? Ah, agora meu filho não tem mais como ir pro colégio. Eu que tenho que levar pro colégio, fazer café da manhã. Então, não tem mais como... Tudo isso são justificativas, eu não tô dizendo que elas não são reais. Provavelmente elas são reais. Por quê? Porque a mente cria coisas que a gente não faz ideia. Coisas reais de verdade pra que a gente se sabote. Então, ela cria situações na nossa vida, ela me coloca em situações na minha vida pra que eu possa sabotar aquilo que eu tô querendo. Então, o que que acontece no processo de autossabotagem? Depois da autossabotagem, o que que eu faço? Como que a minha mente lida com isso? Com a culpa. O que que é a culpa? Eu disse que eu não ia fazer. Quando eu vejo, eu tô lá me enchendo de doce. Aí, quando eu me vejo me enchendo de doce, dizendo que eu disse que eu não ia comer doce, o que que eu começo a fazer? Brigar comigo. Sim. Eu, com a minha mente, ela começa a me criticar. Porque você, você não consegue fazer nada, você não faz nada direito. Era só pra você fechar a boca. Pra que que você foi comer o doce? Não precisava ter comido tudo aquilo ontem. Pra que que você come desse jeito? Por que que você não vai malhar? Você disse que ia pra academia, você nunca vai. Por que você não tem foco? A mente, ela entra num lugar de disparar uma quantidade de crítica que vai fazendo você se sentir extremamente culpada. Vai fazendo você se sentir extremamente mal, sabe? E quando você está se sentindo extremamente mal, extremamente culpada, não tem como você ter vontade de se tratar bem. Então, aqui começa o nosso grande problema. Por quê? Aí eu me culpo. A culpa, ela gera uma coisa chamada punição. O que que é isso? Se alguém fez alguma coisa errada e ela tem culpa de ter feito aquilo errado, ela é punida por aquilo que ela fez. Né? De uniformes. Então, a culpa, quando eu começo a me culpar, o meu cérebro entende que eu preciso ser punida. Porque eu fiz algo errado. Então, o que que começa a rolar inconsciente dentro da minha cabeça? Começa a rolar uma auto-punição. Então, eu começo a me fazer mal. E ao me fazer mal, o que que eu faço? Eu fico ansiosa, eu como mais, eu me descontrolo. Eu, ai, tava indo na academia, já não quero mais ir na academia. Ai, eu já começo a ficar irritada, já começo a ficar de mau humor. E aí, eu, sabe? Ai, eu vou lá e como mais. Então, eu entro num ciclo. Por quê? Porque o ciclo, ele se retroalimenta. Lembra que eu falei que o ciclo da auto-sabotagem, ele se retroalimenta? Então, eu vou lá, eu me auto-saboto. Ou seja, eu digo o que eu não queria fazer e eu fiz. Ai, na auto-sabotagem, eu me culpo. Ai, eu pego o chicote, né? Ô, lelê, ô, lalá, você não faz nada certo. Você faz tudo errado. Você é isso. Você é aquilo. O meu cérebro entende que eu tô sendo culpada por algo muito horrível que eu fiz. Porque uma mente, de verdade, ela não consegue separar muito as coisas, sabe? Ela é meio limitada nesse ponto. Então, se você começa a se culpar, e quanto mais você se culpa, mais ela cria auto-punição. Mais ela cria auto-punição. É, sabe? A auto-punição de você começar a se machucar muito. Você vive se batendo. Você vive atraindo coisas que quebram pra sua vida. Você vive trazendo pra sua vida situações ruins, situações negativas. Isso é uma auto-punição. Ou seja, a minha mente entendeu, a partir da culpa que eu tô gerando em mim, que eu mereço ser punida. Então, se eu mereço ser punida pela culpa que eu tô carregando, ele traz mais situações ruins. Então, ele acaba gerando o quê? Mais auto-sabotagem. Então, eu digo, agora, agora, né? Eu vou lá e me bato. Bato, 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 critico, me culpo, me condeno, porque eu isso, porque eu aquilo. Tá, aí acabei de fazer isso, daí eu digo o quê? Agora, quero ver se você vai lá comer doce. Agora, você não vai ficar um mês sem comer doce, pra você aprender. Você vai ficar, não é aquela ideia, você vai ficar de castigo. Então, eu me coloco agora numa rigidez de alguma coisa. Você só vai comer ovo por uma semana. Você vai tomar água, sabe? Eu me coloco num, ou seja, um castigo por aquilo que eu fiz de errado. Aí, o que que acontece? Eu consigo manter? Imagina. Eu consigo manter, gente? Olha se tem lógica. Olha comigo do lado de fora, analisando friamente a situação. Olha se tem lógica. É a mesma coisa, pega um exemplo aqui que é muito bom. Imagina que você tá ensinando a criança a andar de bicicleta. Você vai lá, com todo o seu amor, carinho, paciência do mundo. Aí, você pega, vai ensinar a criança a andar de bicicleta. Você segura ela no banco, e aí ela pedala. Você vai andando com ela, né? Pega no banco, vai andando. Pedala, pedala, pedala. Aí, até um determinado momento, você diz assim, Vou soltar, hein? Ok? Pode pedalar, que eu vou soltar. E ela pedala e cai. Óbvio que ela cai. Por que que ela cai, Roberto? Ela não podia sair andando de bicicleta? Ah, tem umas pessoas que andam fortes, é que consigam. Mas é raro. Por quê? Porque ela ainda não sabe andar de bicicleta. Então, ela vai cair algumas vezes. Ela não vai conseguir andar de vez. Ela não vai cair. Então, imagina que você chega nessa criança e diz assim, Sua anta, por que que você caiu? Você não sabe andar de bicicleta? Eu já não te disse como é que faz andar de bicicleta. Não era só pedalar e seguir adiante. Pra que que você tá fazendo todo? Só pra que cair. Imagina que você dá um esporro na criança porque ela caiu de bicicleta, tá? Agora me diz, essa criança, ela tem vontade de voltar a subir na bicicleta e andar de novo? Ela tem vontade de dizer, agora vamos. Agora vamos que você vai aprender? Não, ela não tem vontade. Sabe? Se ela subir, ela vai subir com medo de que você vai xingá-la de novo. No seu processo, é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa entender que se você não tá conseguindo emagrecer, você ainda não sabe como fazer. Ah, Roberta, claro que eu sei. É só fechar a boca e fazer exercício. Se você fosse isso, você já teria feito. Se fosse isso, quantas vezes você já tentou fazer dessa forma e você não conseguiu? Quantas vezes você já se repetiu pra você que é só fechar a boca e fazer atividade física, mas chegar na hora não dá. Você se sabota, você entra no mesmo ponto e você se cobra, e aí você briga com você, aí você come mais, aí você fica mais ansiosa. Quantas vezes isso significa algo? Eu não sei fazer esse negócio. E eu tô deduzindo que deveria ser mais simples, porque todo mundo consegue. As outras pessoas fazem, mas as outras pessoas não são você. Ela não tem a sua história, ela não tem os seus padrões armazenados, elas não têm as suas crenças armazenadas. Cada ser é único, e você é um ser único, você ainda não aprendeu. E é o primeiro passo que a gente precisa admitir pra conseguir fazer qualquer mudança na nossa vida. É o passo de eu ainda não sei fazer, eu ainda não sei como fazer. Mas igual uma criança, você não é culpada por ainda não saber fazer. Sabe? Não tem nenhum peso nisso que você coloca de ser fraca, de não ter força de vontade, de não ser disciplinada, de não ser focada, de não ser boa o suficiente, de não ser capaz. Tudo isso é um peso que você carrega, que não é real. Você só não sabe fazer. Você disse pra uma criança, Nossa, você é tão burro que você não sabe andar de bicicleta? Óbvio que não. Então você ensina, como é que você ensina? Ela cai. E aí ao cair, você faz o quê? Você levanta ela e você diz, tá tudo bem, a gente cai. Vamos de novo? Vou segurar você um pouquinho mais agora. Você quer ir? Vou estar com você. Vamos juntos? Como que a criança sobe na bicicleta? Muito diferente, não é? Então, a gente precisa trazer essa consciência de que o que faz a gente seguir na autossabotagem, seguir na autossabotagem, é esse ciclo repetitivo de culpa que me leva pra punição, que faz eu voltar a me sentir mal, me sentir péssima, me sentir horrível, me sentir fracassada e que me tira todo o ânimo e vontade de continuar e de fazer. Aí eu começo, eu continuo uma meia boca assim, sabe? Ah, vou fazer, mas já não deu certo das outras vezes, sabe? Vai dar certo de novo. Ah, mas vou fazer, né? Porque tem que fazer alguma coisa. Vou fazer. Eu fazendo. Não funciona. Não funciona. Porque a atitude, ela tá errada. A forma com que você tá lidando com você mesma, ela tá errada. Você não vai emagrecer enquanto você estiver se criticando por estar do jeito que você tá. É impossível isso acontecer. Se você acontecer, deixa eu te contar, você vai ficar um tempo e você vai aguardar de novo. Porque o que faz de verdade você ficar em paz com o seu corpo é você se tratar bem. Então não faz sentido você se sabotar e você brigar com você porque você se sabotou, porque você ainda não sabia fazer. Porque ao fazer isso, você fica mais ansiosa, você fica com péssima. E ao ficar péssima, ao se sentir pior, você tem mais vontade de continuar fazendo errado, de continuar comendo errado. Se você critica uma criança, ela não tem vontade de fazer certo. É, isso é uma ilusão da criação que a gente tem, que a gente foi ensinado assim, né? Mas de verdade, se você critica e você xinga uma criança porque ela fez errado, ela não sai daquilo tipo, uhul, agora eu vou fazer certo porque você me xingou, me criticou, me chamou de tudo que é nome, me encheu de lixo. Aí agora eu saio desse lugar dizendo, tá bom, agora eu vou fazer tudo certo. Tudo que você quer, não funciona assim, entende? Não funciona assim quando a gente era criança. Não funciona assim quando a gente é adulta. Se alguém te critica por uma coisa que você faz, você não sai de lá com vontade de, ah, agora eu vou fazer melhor. Você sai pior e com menos vontade de fazer um negócio. Então se toda hora que você se sabota, toda hora que você olha pro espelho, você se critica, você fica ali com um chicote dizendo, meu Deus, como você tá gorda, meu Deus, como você não faz nada direito, meu Deus, por que você comeu tudo aquilo ontem, meu Deus, por que você faz tudo errado? Você não vai sair desse ciclo, entende? Porque a sua criança interna, ela não tem vontade, ela não tem ânimo, ela não tem o desejo de te ajudar, de cooperar com você. Porque você tá batendo nela. Então enquanto você não entende que o propósito, o princípio do emagrecimento, o princípio de você se sentir em paz e leve com o seu corpo, é você se sentir bem, é você se sentir em paz com você mesma, é onde o peso, ele vai começar a ser eliminado. Porque você não cuida daquilo que você não gosta. Eu não tenho como cuidar daquilo que eu não gosto. Eu só vou cuidar daquilo que eu gosto. E se hoje pra você ter uma alimentação saudável, cuidar do seu corpo com atividade física, cuidar do seu sono e ter um sono tranquilo, é difícil? Você precisa olhar, porque talvez tenha muitas questões ligadas à sua forma de se tratar internamente, que estão distorcidas. e você coloca a culpa no externo. Aí eu não durmo por causa do meu frio. Aí eu não durmo por causa do meu trabalho e é irritante. Aí eu não durmo... Não! De verdade, tem muita gente vivendo a mesma realidade que você, bem, feliz, sem esse estresse todo. Tem muita gente, inclusive, que tem o mesmo peso que você e não tá sofrendo com o peso. A questão real não é o peso. E a gente só muda quando a gente de verdade entende isso. A questão do meu sofrimento, da minha dor, do meu incômodo, não é o peso. É como eu me sinto ao ter esse peso. É como eu me sinto ao não conseguir emagrecer. É qual é a sensação que eu carrego internamente de não conseguir um resultado com o meu corpo. Esse é o real problema. Essa é a real dor. E quando a gente não muda isso, você pode ter o corpo dos sonhos. O corpo perfeito. Você ainda assim vai estar se olhando no espelho, se criticando, se xingando e se odiando por estar naquele corpo. E, gente, a gente pode olhar isso antes de longe. É só a gente olhar pra quantas mulheres. Tem um corpo lindo, maravilhoso, se sentem horríveis dentro do corpo. Eu fiquei chocada ano passado que eu vi aquele caso de uma menina que era em Miss Brasil que se suicidou. Eu fiquei assim, chocada, porque a menina era linda, era perfeita, tinha, sabe... E ela se achava feia. Ela se achava feia. Então, o fato é a gente começar a enxergar que a nossa questão com o nosso corpo tá muito além da questão com o nosso corpo físico. Eu lembro do meu processo de emagrecimento que aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, que me chamou a atenção. Eu até falei com as meninas da mentoria quando começou aqui. Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, foi um processo, sabe? Eu lembro que quando eu emagreci, eu emagreci muito rápido. Mas até eu entender o que eu precisava fazer pra emagrecer demorou um tempo. Um bom tempo. E quando eu comecei a estudar profundamente as crenças limitantes que eu tava carregando, as dores que eu tinha, a minha visão em relação ao meu corpo, várias coisas que eu carregava e que acumulavam peso, eu comecei a liberar isso internamente, o meu corpo, ele não mudou automaticamente. Entende? O corpo, ele levou, sei lá, 10 anos pra engordar 20 quilos. Não vai ser, sei lá, um passe de mágicas que ele vai emagrecer 20 quilos. Ele tem um tempo pra fazer esse processo físico acontecer. Inclusive, é um dos problemas que as pessoas não conseguem emagrecer. Eu quero um resultado pra amanhã. Mas amanhã não dá, né, querida? Tipo, o processo, o resultado vai demorar pra aparecer, fisicamente falando. Se você precisar que o resultado apareça pra te motivar pra continuar, você sempre vai desistir. Porque aí você vai fazer uma semana e você vai se olhar no espelho e vai dizer, cadê meu resultado? Não tá aqui. Ah, então eu não faço mais porque não adianta. Aí eu desmotivo. Aí eu olho de novo, vai, vão de novo. Entende? O resultado, esperar o resultado, não vai te ajudar a emagrecer. Então, quando eu fui entendendo que o que causava a dor de estar acima do peso, eram outras questões internas, além, né, que causavam aquele peso, eu fui liberando, eu fui trabalhando em mim, eu fui fazendo muito exercício, muita prática, muita coisa. Todas elas eu ensino dentro da mentoria, vou e todas, tudo que eu fiz passo a passo, eu ensino pras meninas lá. Então, eu fui emagrecendo mentalmente. E aí foi acontecer uma coisa muito engraçada, porque um dia eu ainda tava acima do peso, né, eu ainda tava 10 quilos acima do peso, assim, bem fortinha, assim, tinha uns buchechão. E aí eu lembro que eu disse, ai, eu tava com glauco aqui, eu disse, ai, amor, eu acho que eu vou fazer um vídeo contando pras pessoas alguns pontos sobre emagrecer, sabe? Acho que eu vou falar pra elas sobre o quanto é importante olhar pras crenças limitantes na hora de emagrecer, o quanto é importante olhar pras essas dores, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aí eu lembro que ele me olhou, não, eu nunca me esqueço da Suzana. Ele é que ele me olhou, e claro, né, pra ele, ele olhou e disse assim, tá, mas você ainda não emagreceu, né? Você tá ligada que você ainda não emagreceu? Como é que você vai dizer pras pessoas que elas podem emagrecer? E aí ele, com toda a delicadeza dele de ser, disse, amor, você não acha que seria melhor você esperar ter um resultado mais expressivo pra mostrar pras pessoas e elas confiarem mais no que você tá falando? E eu olhei assim, tipo, sabe quando você não se toca? Tipo, ah, mas eu já emagreci? Tipo, não, eu já tinha emagrecido dentro da minha cabeça. O resultado físico, ele ainda não tinha aparecido, eu ainda não tinha visto ele. Eu ainda tava fofinha. Mas eu me sentia tão leve, eu tinha tanta certeza que agora era só questão de tempo que aquele peso ia ser eliminado, eu conseguia me olhar no espelho e dizer, cara, se é incrível, se é linda, se é maravilhosa, isso aqui, esse excesso de gordura, vai passar. Sabe? Isso aqui vai sair. Eu lembro que eu olhava, tinha umas voltinhas aqui, sabe essas dobrinhas aqui que levam um tempão pra sair? E eu olhava aquilo no espelho e aí às vezes me dava uma agonia, assim, meu Deus, isso aqui nunca vai sair. E eu olhava pra ele e dizia, eu amo você, eu amo todo o meu corpo. E eu ficava repetindo aquilo mentalmente, com várias técnicas, eu amo você. e aí eu olhei pra ele e disse, eu já sou magra, eu já me sinto magra, não vou ficar esperando nada não, quero ajudar as pessoas, quero poder contribuir com as pessoas, quero que elas entendam isso. De certa forma, ele tinha razão, né gente, porque a pessoa olha alguém fofinho ali dizendo, gente, tenho receita pra vocês emagrecer, sei o que funciona. A pessoa vai olhar e vai dizer, tudo bem, faz isso primeiro, depois você conta pra gente, né? Mas aquilo foi muito importante pra mim, fazer aquele vídeo foi muito importante pra mim. O vídeo tá até lá no canal do YouTube, se vocês forem lá, procurarem o primeiro vídeo que eu fiz sobre o peso, eu tava com, parecia uma bolacha traquinas, assim, bem fofinha, tava com 10 quilos a mais. Então, isso é um ponto importante de a gente entender. Primeiro, de a gente conseguir eliminar o peso físico, eu preciso eliminar o peso que eu carrego dentro da minha cabeça. Quando eu tô num processo de emagrecimento que trabalha essas questões internas, gente, você se sente leve muito mais rápido do que você imagina. Você não precisa esperar todo o corpo mudar pra daí então você mudar, sabe? Não precisa desse sofrimento. Meu Deus, será que vai levar quanto tempo pra eu emagrecer esses 20 quilos que eu preciso? Um ano? Quanto tempo? O tempo, ele vai passar da mesma forma. Às vezes a pessoa tá preocupada com o tempo que vai levar pra ela emagrecer. Aí ela ouve lá, nossa, se você fizer isso, 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 talvez em seis meses você consiga um resultado, em um ano você consiga um resultado. Aí a pessoa diz, nossa, muito tempo, nossa, um ano que eu tenho um resultado. uma pessoa já tá sete anos acima do peso. A pessoa já tá uma vida inteira sofrendo com vai e volta, vai e volta. Entende? Então o tempo, ele é só uma questão de tempo. O tempo vai passar de qualquer forma. Você se cuidando, você não se cuidando, o tempo vai passar de qualquer forma. Então se você se cuida, né, se você vai fazer atividade física, vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar do seu sono, só porque você quer emagrecer, você não dá conta. Por quê? Porque o só por emagrecer, tem muita crença amarrada, tem muita ideia distorcida, tem muita coisa que até hoje não te deixou emagrecer, não vai te deixar emagrecer. Então, pra você conseguir mudar esses padrões, e conseguir ter um resultado, é preciso que você faça isso por você. Porque você quer cuidar de você, porque você gosta de você, porque você quer se fazer bem. Então se você escolher se fazer bem todos os dias, não tem como dar errado. Entende? Se todos os dias você acordar com a intenção de se fazer bem, de se perguntar, né, o que eu tô fazendo hoje, as escolhas que eu tô fazendo hoje, são escolhas que me fazem bem, né, dentro desses três pilares, alimentação, exercício físico, o resultado, ele vai vir, ele vai chegar. Ah, quanto tempo? Depende. Mas ele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar, sem dúvida. A questão é que você não mantém o eu me fazer bem. Eu começo a ver que eu não tô tendo resultado, ver que eu caí da bicicleta, e eu vou lá e me xingo, me critico, me bato, volto pro mesmo ciclo de novo. Então, eu nunca consigo ficar em paz com o meu corpo. E de verdade, a gente conseguir ficar em paz com o nosso corpo é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter, uma das maiores conexões que a gente pode ter com o divino, sabe, que habita em nós, porque, cara, o nosso corpo, ele é o nosso templo, é onde a gente habita, é onde tudo depende dele, sabe? Ah, eu não posso fazer academia por causa dos meus filhos, mas seu filho depende que você tenha uma saúde boa, seus filhos dependem que você tenha um corpo forte pra aguentar tempo, sabe, e chegar velhinho com um bom corpo pra que você consiga andar, pra que você consiga curtir seus netos, entende? Se vocês precisam disso, então, ah, eu não posso fazer atividade física, eu não tenho tempo pra cuidar da minha alimentação porque eu tô com muito trabalho, mas se você não ficar doente, se você não cuidar de você, seu trabalho serve pra nada, entende? Seu trabalho é só seu trabalho, então demora muito tempo pra gente entender que a gente é a nossa prioridade e que se eu tiver bem, todo o resto vai ficar bem e se eu não tiver bem, eu não tenho como fazer bem pro resto, é aquela máxima de quando você entra no avião, né? Se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você e depois ajude pessoas necessitadas. Às vezes a gente tá tão automático querendo ajudar todo mundo, fazer tudo pra todo mundo, tendo que dar conta de todo mundo, sabe? Que isso fica tão, tão pesado que a gente não sabe porque que tá carregando tanto peso, mas a gente tá carregando o nosso peso, mas o peso de quantas pessoas que eu tô tentando dar conta de tudo, sabe? E fazer tudo pra todo mundo. Então, o peso do corpo, gente, ele é só um reflexo de como que eu tô me sentindo internamente, das minhas ideias que eu carrego sobre mim, de como que eu lido com a vida, de como que eu encaro a vida. E trabalhar todas essas questões é uma libertação em não só pro corpo físico. Esses dias, a gente tava lá, a gente tá com a mentoria, a gente tá acabando agora, são três meses de mentoria. E aí chegou um momento da mentoria que as meninas olharam assim, gente, de que que era essa mentoria mesmo? A gente tava falando sobre peso, mas mudou tanta coisa mas em tantas áreas da vida, né, tipo, elas ficaram leves em tantas outras áreas da vida, a gente até esquece que a gente tava falando de uma mentoria pra peso, porque o peso, ele é só um reflexo, o corpo físico, ele é só um reflexo de como que você tá do lado de dentro. E quando você arruma a sua casa do lado de dentro, a sua casa do lado de fora, ela vai se arrumar automaticamente. Então, eu vou deixar aqui embaixo no link desse vídeo, a aplicação pra mentoria VOE, pra quem tiver interesse em aprofundar tudo que a gente tá vivendo aqui, falando aqui, a gente começa a mentoria VOE com três meses de acompanhamento, a gente tem aula uma vez por semana, mais acompanhamento no grupo do WhatsApp, mais atendimento individual de liberação de crenças, é um processo bem completo, onde a gente trabalha tudo que você precisa pra emagrecer aí, pelo menos 10 quilos em três meses, né, então, o processo, ele é um processo bem intenso, que a gente cuida de muita ferida, de muita dor do lado de dentro, muitos nãos que você engoliu a vida toda, muita forma de você lidar no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida, que estão ocasionando esse peso extra, né, olhando todas as crenças limitantes que você carrega, olhando todo o seu histórico de peso e o que aconteceu em cada momento, então, a gente faz um trabalho muito profundo pra você participar, você faz uma aplicação de uma mentoria pra você colocar se você está mesmo disposta a passar por todo esse processo, pra gente entender onde é que você está, sabe, em qual é o momento de vida que você está, pra ver se você está pronta pra esse processo. depois que a gente faz essa avaliação da mentoria, eu te dou um retorno, né, de como que vai funcionar a mentoria, dos valores, do investimento, de todos os detalhes da mentoria, de tudo que você vai precisar dedicar de tempo, de energia, pra ver se você está realmente disposta a fazer esse processo, que é um processo libertador, né, depois eu vou colocar lá no Instagram pra vocês verem também o depoimento das meninas sobre a mentoria passada, pra vocês verem o resultado, o que que realmente gera dentro das pessoas que fazem. E se você tiver interesse, então eu vou deixar o link aqui pra você fazer sua aplicação lá pra esse processo. Amanhã, a gente tem o nosso último episódio da série Mente Leve, Corpo Leve, e a gente vai estar falando sobre alguns exercícios que podem ajudar você a desbloquear algumas crenças, a ajudar você no processo dessa mudança de corpo, dessa mudança de autoimagem. Então amanhã eu vou compartilhar com vocês alguns exercícios que vocês já podem ir fazendo sozinhas com vocês mesmos. Ok? Lembra de deixar seu comentário aqui se tiver alguma dúvida do que que você achou de dar seu like e compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse vídeo. Um beijão e eu espero você amanhã.